A mesma poesia, a mesma que eu falo, como é essa que eu falo em patoense, pique o problema sempre sanarizado, os nossos texteiros e níveis, os nossos forrós. A Deus pique o problema, os meus ditados te abraçam. A Deus pique o problema, os meus ditados te abraçam. A Deus pique o problema, os meus ditados te abraçam. A Deus pique o problema, os meus ditados te abraçam. A Deus pique o problema, os meus ditados te abraçam.